Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar Bom dia, Maíta. Obrigado por esse convite para participar do quadro Tirando Suas Dúvidas. No caso da pergunta em questão, a gordura, quando na formação do indivíduo, até a adolescência, a gordura tem dois tipos de aumento. Ela tem o aumento com depósito por hiperplasia, que seria o aumento do número de células de gordura e depois da adolescência, da fase adulta em diante, o que ela tem é o aumento da gordura por depósito através do seu aumento de volume. Então, o volume da célula gordurosa, ela aumenta e com isso a espessura do panícola de pulso também aumenta. Na realização da lipoaspiração, sempre é importante que nós preservemos uma camada de tecido adiposo, principalmente porque é necessário que ela seja uma forma de não transparecer defeitos e ondulações. Então, meio centímetro, um centímetro de camada da área lipoaspirada, ela é necessária, sim, deixar permanecer. Então, quando a paciente faz essa lipoaspiração, se ela tem um grande ganho de peso, e essa, esse de meio a um ou dois centímetros que ficaram remanescentes, eles têm um aumento do volume dessas células. Claro que sempre isso vai ser proporcionalmente. Uma área em que não foi lipoaspirada, ela vai ter um aumento muito maior do que uma área que foi lipoaspirada e hoje tem um número de células, uma camada de células menor. Porém, o aumento, quanto mais ganho de peso esse paciente tiver, essa gordura, ela vai retornar, certo? A partir do tipo de aumento de volume celular, que é a hipertrofia, e vai se perder o resultado, sim, da lipoaspiração realizada anteriormente. Obrigado, um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Saulo. E agora, a pessoa que tem diabetes, será que ela pode fazer um implante dentário? Olha só, quem responde para você é o Dr. Eduardo. Bom dia, Dr. Eduardo. Olá, Maíta. Bom dia a você e aos telespectadores. Respondendo a pergunta, diabetes mellitus, também conhecida, classicamente, genericamente como diabetes, é uma doença metabólica caracterizada por um índice elevado de glicose no sangue dos pacientes por um longo período de tempo. Um paciente que ainda apresente todos os dentes na boca, ele sofre com algumas consequências da diabetes, ou do diabetes. Primeira delas é a perda óssea, extremamente diferenciada, no osso que circunda o dente, especialmente nesse osso que mantém o dente no lugar. Com o passar do tempo e mantida a descompensação da glicemia, o paciente tem uma perda óssea diferenciada. Outro fator que o paciente também está sujeito é a uma maior frequência no convívio com infecções, especialmente doenças periodontais, que também vão levar a um quadro de perda óssea e que, por consequência, em última análise, leva a perda dental. Então, quando o paciente diabético se encontra numa situação que precise receber implantes dentários, se ele se mantém descompensado, se a sua glicemia não se apresenta normalizada com o auxílio de medicação oral ou com o auxílio de insulina, esse paciente poderá ter complicações no trans e pós-operatório. A cicatrização de um paciente diabético é comprometida. A neoformação óssea que acontece ao redor de um implante é mais desorganizada no paciente diabético. Então, o paciente diabético demanda mais tempo e mais esforço do organismo para realizar um processo de cicatrização, que é muito importante para a óssea integração dos implantes que são colocados na cavidade bucal. Portanto, um paciente considerado descompensado, que não consegue manter a sua glicemia normal, não deve, em princípio, se submeter a uma terapia para cirurgia de implantes dentários. Ele deve, primeiro, controlar a sua glicemia, levá-la a índices normais e, a partir daí, programar o procedimento cirúrgico, que exige cuidados pré, trans e pós-operatórios específicos para esse tipo de paciente. Uma vez controlada a glicemia, ele pode ser tratado como um paciente normal e ter uma expectativa de resultado normal com o passar do tempo. Por sua vez, um paciente diabético que já apresente implantes instalados na boca, que, no futuro, torna-se um paciente diabético descompensado, ele passa a conviver com os mesmos problemas característicos de um paciente diabético. Ele vai ter uma perda óssea acentuada ao redor dos implantes, ele poderá conviver com determinado grau de infecção e doenças, que a gente chama de perimplantar, agora, ao redor dos implantes, quadros clínicos que podem resultar, sim, na perda do implante ou na sua eliminação proposital, na sua remoção proposital, para que o paciente possa conviver normalmente com quadros de saúde. Espero ter contribuído. Bom dia para vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo.